E aí mano, direto ao assunto, eu fui chamado pra fazer um evento, era uma balada, o cara organizou uma balada com os funcionários da empresa dele, então era um lugar cheião lá, teve pagode, depois teve dance music, teve banda, baladona mesmo, top, eu era uma atração da balada, certo? Cheguei lá duas horas mais cedo do que era o horário combinado pra eu entrar, uma moça me recepcionou, não lembro o nome dela, mas guarde bem essa moça, porque ela é importante, vou chamar ela de moça, uma moça me recepcionou, me passou umas orientações ali embaixo já, mais ou menos que momento que eu ia entrar, como é que eu ia entrar, pra subir no palco por determinado caminho, ela era ali minha guia, aí depois ela falou assim, bom, vou te colocar no camarote, pra você não ficar aqui embaixo no meio do povo, até pra ser uma surpresa a sua entrada, vou te colocar no camarote lá em cima, fui eu e o Du que me levou pra São Paulo no dia, porque meu carro não pegou, deu uma zica na bateria lá, o Du, meu amigo me levou pra São Paulo, tava eu e ele junto, ela acompanhou nós dois até o camarote e a gente ficou lá. Open bar, cerveja à vontade, comida à vontade, festa top, hein? Top. Deu mais ou menos meia hora da hora que eu ia entrar, eu precisei pegar, acho que eu esqueci o isqueiro no carro, falei assim, Du, eu vou até o carro pegar o meu isqueiro, ele falou, vou com você. Tava com duas pulseirinhas no braço, a pulseirinha da balada e a pulseirinha do camarote, e eu tava com um copo cheio de cerveja. Mais uma vez, me deram um copo de plástico daqueles que penduram aqui, open bar, tava tomando, a vontade, a vontade. Saí do camarote, saí na frente da balada, era bem frente de balada mesmo assim, tinha um balcão com duas moças, um Q-line, sabe o Q-line? Aquelas grades que põem assim pra fazer a fila, um segurança parado no meio do Q-line assim, mais dois seguranças parados na calçada, um valet, bem entrada de balada mesmo. Eu ainda tive o cuidado, porque mano, eu motoboy 12 anos, né, eu não gosto de nada mal combinado e eu sei que pra sair uma conversa mal combinada é muito fácil. Eu ainda tive o cuidado, apesar de ser atração da festa e tá identificado com as pulseirinhas, eu tive o cuidado de falar com esse segurança que tava no meio do Q-line aqui, era um segurança mais velho que os outros assim, eu tive o cuidado de falar com ele, falei ó, tô indo no carro ali e já volto, tudo bem né, tô com as pulseirinhas aqui, eu com as pulseirinhas, e o meu copo de cerveja na mão cheio, tô com as pulseirinhas aqui, beleza né, ele só falou pra mim, beleza, falou ó, beleza, vou no carro, já venho, saí. O Du, que tava atrás de mim, que é meu amigo, ainda observou e ainda falou assim, por que que você foi avisar isso pro segurança? Não precisa, mano, você tá trabalhando aí, tá com as pulseirinhas, falei Edu, sempre bom né, sempre bom antes de deixar claro né. Mano, motoboy 12 anos, tô cansado de ver coisa mal combinada e depois ficar enroscado porque, ah, não sei quem é você, sabe essas coisas? Mano, fui até o carro, não demorei 5 minutos, voltei, esse segurança que tava parado no meio do Killine tava ali, a hora que eu fui passar por ele, ele virou de frente pra mim e falou assim, só não pode entrar com um copo cheio de cerveja, falei, oxe, falei, acabei de passar por aqui, ninguém me falou nada, aí ele gritou pros dois segurança mais novo da calçada assim, ó, vamos ficar esperto aí hein, vamos ficar atento aí, eu falei, não, não foi com eles que eu falei, foi com você, ainda falei, tive o cuidado que eu sempre tenho certeza, falei, foi com o senhor, eu sempre trato o povo que eu não conheço de senhor, falei, não foi com eles que eu falei, foi com o senhor, mostrei as pulseirinhas, falei que eu ia no carro, o senhor não me falou nada, aí ele ficou olhando pro lado assim, ó, não olhou mais no meu olho e falou assim, é, mas não pode entrar com um copo cheio de bebida, falei, tá bom, acho uma pena, mas não vou ficar discutindo por causa disso não, porque eu vou jogar a cerveja fora né, mas tudo bem, fui até a calçada pensando assim, puta burrice né, primeiro, devia ter me falado isso na hora que eu tava saindo, eu ainda conversei com ele com o copo na mão, ele me viu com o copo na mão, segundo, é, jogar a cerveja fora, eu joguei a cerveja fora e entrei, era open bar, joguei a cerveja fora e entrei e enchi meu copo de novo, né, então eu não vou ficar brigando com o cara por causa disso, fui até a calçada, embora achasse totalmente sem sentido aquilo, mas mais uma vez, só queria entrar, fui até a beira da calçada assim, pum, joguei a cerveja fora e fui entrando, quando eu fui entrando pelo que eu passei por ele de novo, a moça, lembra da moça, meu contato, pessoa que me orientou lá, que me recebeu, me levou até o camarote, essa moça entrou na minha frente, ela tava no balcão, do lado das duas moças assim no balcão, que eram duas recepcionistas, ela entrou na minha frente e falou assim pra mim, ó, senhor, as moças do balcão orientaram o senhor, a hora que o senhor saiu, eu falei, não, ninguém falou comigo, ela fez assim, ó, calma, eu falei, moça, eu tô calmo, ninguém falou comigo, já joguei a cerveja fora, dá licença, entrei, passei por ela e entrei, voltei lá pro camarote, mano, deu uns 10 minutos, aí enchi meu copo de cerveja de novo, tô comendo sargadinho lá, porçãozinha de coelho, torresmo, linguiça, carne, festa top, cerveja de comida à vontade, enchi meu copo de cerveja, tô tomando lá, eu e o Du batendo papo, a moça subiu lá no camarote, falou assim pra mim, viu, nosso senhor vai começar a falar aí, tipo, não sei que hora, 18h30, mais ou menos, tá, a hora que ele falar do sorteio de mil reais e tal, você já desce pra ficar lá embaixo e pronto, que é a hora que você vai entrar, dá um toque pra você entrar, falei, tá bom, ela foi embora, eu sou um péssimo fisionomista. Eu ainda perguntei pro Du, falei, Du, essa moça que veio falar comigo, é a mesma que foi falar comigo lá embaixo agora e falou, calma, me chamou de senhor, que as moças, ele falou, mano, é a mesma, falei, gente louca, né, velho, que gente maluca, por que que eu tô contando essa história aqui, ó, pra pedir pra você que trabalha com equipe aí de segurança, de atendimento ao cliente, pelo amor de Deus, treine sua equipe, converse com a sua equipe todos os dias, lembre pra eles todos os dias a questão de regra, de norma e sobretudo de bom senso, sobretudo de bom senso, reconhecer o erro, ó, não tinha avisado que eu não podia sair com a cerveja, eu não podia entrar com a cerveja, desculpa, mas e não falar que alguém do balcão me falou e me pediu, e a pessoa que era o meu contratante, que era o meu contato ali, me tratar como se eu fosse um completamente estranho, ainda me piora que eu falei, ninguém da portaria falou comigo, eu só falei com segurança, ela fez calma com a boca, eu lembro bem da boca dela abrindo desse tamanho pra me pedir calma, é isso, a mensagem eu queria deixar, é, treina tua equipe, não deixa isso acontecer não, e bom senso, mano, bom senso acima de tudo, às vezes passando por cima da norma, bom senso acima de tudo.